A partir de agora, no bom ar, DJ KABINCHO! A partir de agora, você irá curtir o tiro. O cabidão bolado é 100% sacode. Não adianta, já está comprovado. Número 1, só existe um. KABINCHO! DJ, o número 1 do sampler do Brasil. Aí, aí, prepare-se. A contagem vai começar. Cinco, cinco, quatro, três, dois, dois, um, um. O Jão vai tremer. A partir de agora, o sacode vai começar. Começar! 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 KABINCHO! 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 Capitão Oh, Capitão Monaco É 100% sacode No início surgiu Capitão Depois Ele se revoltou Quando todos pensaram Que nada poderia acontecer Ele que bateu em todas elas Traz a ideia renovadora Pra vocês e com vocês Você vai dançar e vibrar Com Oh, Capitão Monaco É 100% sacode Aí você Você mesmo Prepare-se porque agora Vira a bunda que lá vai Vagalume 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 Com Cabide DJ É tudo ao vivo Mais uma montagem ao vivo Com Cabide DJ É o Capitão Bolado, Mané O nosso funk é chapa quente Esses caras tão malucos O Cabide tá tocando Quando toca para tudo Se tu ainda não conhece Se liga nesse tom É nóis aqui Cabidão, Cabidão, Cabidão É nóis aqui Cabidão, Cabidão, Cabidão Esse é o DJ Cabide E o MC de Cão A equipe do Cabidão Faz um porradão de som É nóis aqui Cabidão, Cabidão, Cabidão É nóis aqui Nosso funk é chapa quente Pode vir, né? É diferente E quando toca tudo Sem neurose a chapa é quente Se liga logo Escuta esse som É nóis aqui Porque é nóis aqui Porque é nóis aqui De cerveja, Tiazzi Se o esquina é de mu Zona oeste, zona leste Zona norte, a zona sul Eu me apresento O MC de Cão É nóis aqui Cabidão, Cabidão, Cabidão É nóis aqui Cabidão, Cabidão Cabidão, Cabidão Cria Tem que respeitar a matéria Se é pra copiar Vê se copia direito Não adianta Já tá comprovado Número 1 Só existe um Cabidão, Cabidão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL